Nossa, o pior é que o desenho... O meu carro também é muito maneiro. Meu carro... Olha que é o carro, agora que eu fiz. É o carro. O meu carro tá perfeito. Pessoal, vamos entender? Por que isso aqui é um paradoxo? Tem gente que não entende por que isso aqui é interessante. O interessante está o seguinte. Se você escolheu uma porta, certo? Eu acho difícil de explicar isso, mas eu entendo perfeitamente isso. Se você escolheu uma porta, não dá pra você imaginar que se você trocar a porta, você vai ter mais chance de ganhar do que se você manter a porta. Mas vamos entender por que. Porque é o seguinte. Você concorda que o apresentador sabe onde tá o carro? Eu sou o apresentador. Sardinho Malandro. Ou Monte Hall. Monte Hall é o nome do cara, tá? Eu sou o Monte Hall. Eu sei onde tá o carro. Se eu sei onde tá o carro, veja. Eu escolhi uma porta. Tanto faz a ordem, tá? Então vamos supor, ô pessoal, que eu escolha sempre essa porta primeiro. Agora, ô, presta atenção. Vocês concordam que eu não precisava desenhar nove cenários aqui? Eu não precisava desenhar nove cenários. Vinte e sete cenários, né? Não, nove mesmo. Nove. Não precisava desenhar nove, porque é só inverter as portas aqui. Então vamos entender. Se eu escolher aqui, eu ganhei o carro, concorda? Então se eu escolher aqui, o apresentador tanto faz qual porta que ele vai abrir. Tá certo? Então, ele pode ter escolhido essa porta, essa porta e vai abrir, beleza. Se eu trocar, eu perco, tá? Então se eu trocar, eu perco. Agora, olha aqui. Eu escolhi o bode, certo? O que que acontece? Qual porta que o apresentador vai abrir? A dois. O fato dele abrir desse, você concorda que diminuiu uma chance? Diminuiu uma chance. Se ele abriu a porta, eu já sei que o carro tá em uma das duas portas que sobrou. Entende o que eu tô falando? Então, aumentou a minha chance, porque ele abriu, mostrou o bode aqui, eu já sei que o bode pode estar, não pode estar aqui, eu tenho só duas portas. Como diz, nesse caso, minha chance seria de 50%. Mas aqui, se eu trocar, o que que eu faço? Eu ganho. Nesse caso, a mesma coisa. Se eu escolher essa porta, vai mostrar a outra. Como o apresentador sabe qual a porta que tá, ele vai necessariamente mostrar a porta errada. Vou cortar? Ele não vai me mostrar a porta certa. Não, ele não vai mostrar o carro. Entendeu? Porque ele vai falar troca. Aí não adianta nada. Se ele montar a porta certa, eu vou falar, eu quero essa aí. Pode tocar por essa já aberta? Então, olha as possibilidades. Você tem uma possibilidade de perder e duas de ganhar se você trocar. Então, a troca, você tem o dobro das chances do que se você manter a porta. E esse jogo existia de verdade. E as pessoas não trocavam a porta. A estratégia vencedora era sempre trocar a porta, tá? Existe um negócio chamado estratégia vencedora. Existe uma mistura de teorias dos jogos com probabilidade que chama teoria matemática das eleições. Ou teoria matemática da decisão. Na teoria matemática da decisão, você tem algumas estratégias que são chamadas estratégias vencedoras. A estratégia vencedora aqui é sempre trocar a porta. A tua chance de ganhar é o dobro. Certo? Deu me entendendo isso? Hã? Tá bom que agora você foi chamado com um jogo de palco. Você já vai sapir, tá? Esse aqui era a porta desesperada. Eu ainda tô querendo fazer um vídeo pro meu YouTube. Eu precisava treinar explicando isso aqui, mais bem explicado. Vamos fazer. Tá? Então, ó, que bom. Chegou a voluntária. Na picharca. Ah, no picharca. Aquele também. Viu a velha de cabra. Tá, a gente vai ser a cabra e quem vai ser a moça que vai jogar o carro? É. Então, a ideia é botar o Serginho malando apresentando e depois explicar. Mas, ó, procure na internet sobre Monty Hall. Tá? Põe lá, Monty Hall. Vocês vão achar alguns programas dele, tá? Mas a maioria das coisas que vocês vão achar, porque ele é um programa de auditório. Ó, pessoal. A maioria dos que você vai achar é explicação do problema de Monty Hall. Vai achar explicação. Explicação bem melhor que a minha. É lotado de internet. É lotado de internet. Tá? Ok? Isso aqui é. Isso aqui é! Obrigado.